De novo, aqui eu aqui de novo. Quero trabalhar um pouquinho com vocês uma parte anunciada do capítulo 3. O capítulo 3 trabalha sobre formas de potências. O que é potência? Potência é a multiplicação de vários fatores iguais. E o que são fatores? São as parcelas, são as partes de uma multiplicação. Só que eles têm que ser iguais. Eles se repetem nos valores. E aqui eu tenho um exemplo. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Reparem que o número 3, ele se repete 5 vezes. Então, como é que eu poderia expressar esse valor na patria de matemática? O número 3, o que se repete, ele é chamado de base. Base é o valor que se repete. E o 5, a quantidade de vezes, tem um título na matemática. Você já viu no seu ano passado, como eu pronunciaria com a zoquésia. É chamado expoente. Ou seja, o expoente indica quantas vezes a base vai se repetir. Ou seja, o 3 se repete 5 vezes. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ok, gente? Só que tem uma coisa importante. Muitos alunos confundem as potências. 3 elevado a 5 não é 3 vezes 5, que é 15. Não é, isso aqui é errado. 3 elevado a 5 é igual a 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. O 3 se repete 5 vezes. Que eu multiplicando ficaria igual a 243. E 3, então se liga nisso, olha pra isso. Isso é muito importante. E vai te ajudar a evitar erros lá na frente, ok? Bom dia.